Não é apenas no nome que Diamantina guarda uma parte importante de sua história. As marcas da mineração que começou há 300 anos estão preservadas do conjunto arquitetônico da cidade. O marco aponta o caminho por onde os diamantes eram levados. Aqui começa a Estrada Real. Pelos mesmos caminhos chegaram todas as mercadorias necessárias, toda a cultura portuguesa, todo esse fantástico barroco, hoje conhecido como barroco mineiro. Heranças que deram à Diamantina o título da Unesco de Patrimônio Cultural da Humanidade. Por sua história, por sua cultura e principalmente por sua musicalidade. Musicalidade que encanta. Márcio cresceu respirando e se inspirando na música. Desde os 5 anos, 6 anos, eu já era encantado pela banda de música do Terceiro Batalhão. A paixão virou profissão. Hoje toca Bombardino na banda do Terceiro Batalhão da Polícia Militar. O sargento veste sua roupa de gala e limpa o instrumento. E o coração, como sempre... Quando se lida com a arte, o coração tem que bater forte e dar até aquele friozinho na barriga mesmo. É noite de Vesperata, um espetáculo que só existe em Diamantina. Os músicos tocam do alto das sacadas. No centro da Rua da Quitanda, o maestro. A música contagia os moradores já acostumados ao espetáculo. Essa é a minha décima Vesperata. É sempre uma emoção diferente assistir a Vesperata. E empolga os turistas. Diamantina não se vê arte, se sente arte. Para traduzir o que a música representa para Diamantina, Márcio usa uma frase do filho mais ilustre da cidade. É igual até mesmo JK falava, né? Que uma noite de serestas em Diamantina é mais linda do que uma noite de trovadores em Napos. Música 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 Música